Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Quem é de Mato Grosso do Sul com certeza já ouviu falar do Ginga, um dos mais tradicionais grupos de dança do Estado, que já dançou em vários palcos nacionais e até internacionais. E para mostrar seu novo espetáculo, o grupo foi ao marco numa apresentação primorosa. O grupo Ginga Companhia de Dança apresentou seu novo espetáculo Estudos de Superfície no Marco, Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul. A sala, diferente de uma estrutura de teatro, foi propositalmente pensada. O objetivo, na verdade, era aproximar mesmo o espetáculo com o público. E a gente pensou que o espetáculo não seria mistura para um teatro, seria para uma coisa mais próxima, as pessoas estarem mais do lado, estarem ali. Então pensamos no marco nessa sala, que as pessoas podiam estar interagindo de certa forma com a obra. Todo o espetáculo foi criado através de estudos. O projeto inicial que a gente recebeu o prêmio do Claus Viana, ele previa que o espetáculo surgiria a partir de um trabalho do Chico de 2004, que chama-se Superfície do Homem. Então a gente tinha esse ponto de partida já, a gente não começou do zero, vamos dizer assim. Então por isso, daí surgiu umas coisas de contato, de pele, e como é mesmo um estudo, que ninguém tinha criado antes. Então a gente falou, ah, vamos assumir essa questão do estudo, e aí ficou o Superfície, né? Por ser pele, por ser contato, encontro, e aí ficou o nome. O sucesso dessa apresentação se deve a repetidos ensaios para alcançar a perfeição. Nós ensaiamos no período de março até agora, até setembro, e os ensaios eram das sete da noite até dez horas. Aí era meio puxado, só que assim, chegava um determinado período, a gente ensaiava partes, né? Porque algumas pessoas não poderiam, por causa de horários específicos. Mas foi tranquilo quanto a isso, né? A rotina de ensaio. O público sentiu a mensagem que o Ginga Companhia de Dança transmitiu. É emoção do começo ao fim, assim, se buscando, assim, o que eles querem, né? Onde vai, por quê, e isso, não, assim, é muito bom, muito bom mesmo, assim. É uma coisa que deveria ter muito mais, porque é uma arte contemporânea, uma dança contemporânea, que mostra coisas do ser humano, sentimentos, vivências, tudo. A sutileza dos movimentos, que expressaram diferentes emoções, surpreenderam quem viu de perto. Eu venho acompanhando já a cena artística do Mato Grosso do Sul, né? Tanto em dança, quanto em artes visuais. Eu acho que um espetáculo desse, de uma qualidade, de uma questão técnica, né? De todo um trabalho muito primoroso, em todos os detalhes, né? Na iluminação, na questão do cenário, figurino, e obviamente dos dançarinos, né? De quem está ali no palco, eu acho que vem atribuir muito a qualidade das produções artísticas do nosso estado, né? A gente ainda tem um déficit ainda, né? Nessa questão. E quando a gente tem a oportunidade de ver um espetáculo de uma qualidade dessa, é realmente gratificante poder saber que a gente é de Mato Grosso do Sul e que a gente tem uma qualidade dessa aqui no nosso estado, num espetáculo de dança. Quero agradecer a sua presença e lembrar que você pode baixar o aplicativo do programa no seu dispositivo móvel. FESTAS E EVENTOS TV Todo mundo vê!